Salve, salve nação, tudo bom com vocês? Então galera, hoje vamos falar aqui alguns assuntos que circulam aos arredores do Baianão. Bom pessoal, a primeira coisa é sobre a polêmica do bicho e da premiação em caso de permanência do clube do Remo na Série B. A segunda é sobre o suposto projeto do Remo, tem um destaque do time no ano que vem, já pensando na elite do futebol brasileiro, que seria o meia Paulo Henrique Câncer. Galera, isso mesmo, Paulo Henrique Câncer. Por fim pessoal, eu queria deixar aqui uma opinião sobre o momento que aconteceu aqui no YouTube, de um canal aí de nossos amigos, mas vamos deixar aqui uma opinião aqui bem sincera, beleza? No mais, é isso galera e vamos lá para o vídeo. Bom pessoal, essa semana surgiu aí um assunto muito polêmico, né, que foi a premiação dos jogadores aí pela permanência na Série B. Lembrando pessoal que estamos aí na 32ª rodada e faltam 21 pontos para o que vamos fazer e 7 para garantir a permanência sem depender de ninguém. Então aí no restante faltando 7 rodadas. Claro galera, pode ser para mais, né, ou para menos esses 7 pontos, que no caso garantiu os 45 e teoricamente também nos garantiu aí a permanência na Série B. Mas o assunto em si na ação é sobre a premiação. Ou seja, a torcida concorda com a premiação para o elenco e a comissão por fazer a sua obrigação? A gente vê aí desde o início aqui da temporada, né, que todos os discursos do Fábio Bente, da equipe de futebol, incluindo o time também, galera, os jogadores no caso, deixou bem claro que o objetivo do Remo na temporada é a manutenção na Série B. Tanto, galera, que não foi colocado como título paraense, o título da Copa Verde, o acesso à Série A, né. Não, galera, o objetivo deste ano foi sim que era a manutenção na Série B. Então, galera, uma opinião, né, claro, sempre deixa aí, fica dividido, ganhando nós opiniões, né. E sabemos também, né, que quem acompanha o futebol, quem gosta de futebol, sabe que sempre existiu o bicho. Mas voltando, né, para o time atual aí, o atual momento, é isso que falta para que o time cumpra, né, o seu objetivo? Porque eu fico pensando, a torcida aí no banho não, pega sol, pega chuva, comprar ingressos, apoiar o time não é o suficiente para que nossos jogadores deem algo a mais nos jogos e cumpra o seu objetivo? Aí eu deixo esse questionamento. Claro, né, que uma premiação para aumentar a vontade de ganhar dos atletas, eu sou a favor, né, porque, claro que eu quero muito a permanência do Riemann na Série B. Eu só não concordo, galera, que seja sempre dessa forma, mas deixa nos comentários, torcedor, o que você acha? Claro, é um assunto aí que divide bastante opiniões. Bom, galera, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar agora sobre o Meia Paraense aí, Paulo Henrique Gans. Então, galera, surgiu a notícia que o Riemann poderia fazer um projeto, né, para contar com o jogador aí na próxima temporada. Todos nós sabemos aí do potencial do Paulo Henrique, né, se não fosse a sua lesão nos joelhos, né, aquelas duas que ele teve gravíssimas, ele seria, sem dúvida nenhuma, camisa 10 hoje da seleção. Bom, galera, a gente sabe, né, que se tratando de marketing e financeiro seria muito bom para o jogador, seria muito bom para o clube, né, atuar na sua cidade, no seu time do coração, né, tenho certeza que a torcida ia apoiar demais, também ia curtir muito a vinda aí do Paulo Henrique Gans. Agora, pessoal, claro, né, teremos que saber da parte em campo, né, sabemos que o jogador sofre muito com lesões, e isso faz com que o mesmo fique fora de muitas partidas. Aí ele ficando fora de algumas partidas, né, a galera vai querer ver ele em campo, muitas ausências, aí fariam com que ele fosse questionado. Aí, dessa forma, seria uma situação que deveria ser pensada bastante. Pensar aí que tipo de projeto seria oferecido ao jogador, né, talvez um salário base, que aumentaria em caso de bom rendimento aí do atleta, seria uma boa opção, eu acho, sim. Boa nação, eu particularmente, né, gostaria de ver o Ganso aí atuando com a camisa do Remo, para mim seria aí sensacional contar com o jogador aí para a próxima temporada, pensando por que não, né, aí no acesso à elite do futebol. Mas e você, torcedor, gostaria de ver o Ganso aqui no Mel do Norte, jogando aí no seu time do coração? Deixe aí nos comentários, beleza? Bom, galera, agora o último assunto, né, um pouquinho delicado. Eu não ia comentar, mas eu decidi aqui deixar a minha opinião, né. Eu sei que o canal Sentimento não é o maior canal, né, talvez também não seja o melhor. Mas assim, galera, eu faço esse trabalho para o Remo, né, e para os seus torcedores, no caso são vocês aqui que me assistem, né, quem gosta de acompanhar aí o canal. Galera, eu gosto de fazer esse trabalho, né, eu tiro aí um tempo do meu dia, né, para estar aqui gravando, produzindo, tudo para deixar o torcedor informado e falar do time que eu amo, que é o Clube do Remo. Então, nação, foi comentado, né, que a queda do Remo aí da Série B para a Série C seria o fim, entre aspas, aí da galinha do pote de ouro, né, dos canais de comunicação independente do Remo. Eu talvez, pessoal, nem esteja aí colocado nisso que aconteceu, né, até porque o meu canal não tem, assim, um grande alcance, não tem, assim, um alto engajamento, né, como outros canais amigos aqui do YouTube. Mas tenho certeza, pessoal, que ninguém aqui torce contra o seu time, ainda mais para ter razão. Mas eu penso assim, galera, né, claro que eu vou cobrar quem eu acho que tem que ser cobrado. Eu vou expor minha opinião aqui sempre, os jogadores, dirigentes, presidentes se vão, mas quem vai ficar sempre aí é o Clube do Remo. Eu posso falar também, galera, que eu, assim como eu tenho certeza que muitos de vocês foram que mais sofreram no momento e mais difícil aí do time. Foram 14 anos aí de angústia, né, eu estava no estádio lá contra o Holanda, aquele jogo lá, eu estava lá. Eu estava no jogo contra o Misto, né, aquele que a gente tomou o gol do Donato. Eu estava lá, eu estava contra o Vila Aurora, não que esqueça desse jogo também, né. Eu fui nas caravanas para a Bragança, né, que a gente ia numa van lotada, eu lembro que nessa caravana para a Bragança, a gente pegou um galho aí do cara que ia, né, que ia reservar o ônibus, né, eu ia com uma certa torcida organizada, mas acabamos levando o galho e de última hora tivemos que a Lugavan, a gente foi todo mundo apertado, a gente pegou chuva, pegou sol. Mas a gente estava lá porque a gente queria ver o clube do Remo no tempo que o ataque era Val Barreto, Leandre Cearense e o Rony aí que hoje está no Palmeiras, né, arrebentando. Então, pessoal, aí não é hoje, né, porque o Remo está na Série B, né, voltando a ser o clube do Remo que a gente conhece, que eu vou deixar de cobrar, pessoal. Jamais, justamente porque eu não quero ver o Remo passando pela mesma situação que passou. Eu até comentava, galera, no último jogo aí do clube do Remo, né, com a minha família aí de arquibancada, inclusive eu mando um abraço para eles, que no jogo lá contra o Galvez, né, que foi na minha volta aí ao Baienão depois dessa terrível pandemia, ainda se conta presente, né, mas agora chamamos possibilitado a ir ao estádio. Que o momento do Galvez, né, para quem estava lá, viu, né, que era uma situação ali bem complicada do Galvez, né, o Remo já passou um dia por isso, galera. Eu lembro que eu fui ver o Remo amistoso às 8h30 no Baienão contra a Tuna, pois o Remo estava sem calendário, né, mas eu fui ver porque eu queria ver o Remo, né, e nada mais importava. Mas por fim, galera, né, às vezes a gente faz aqui alguns comentários, né, às vezes acaba saindo espontaneamente, muitas das vezes sem querer, né, mas que por fim acaba não sendo legal, né, e uma coisa é certa, galera, eu jamais vou querer que o meu time caia novamente, jamais. E sim, galera, eu criei meu canal, né, foi no final do Conselho do Paraense, né, desse ano, já indo já para os preparativos para a Série B, mas assim, galera, eu estou com o Remo já tem 25 anos, né, claro que eu não quero, né, mas se o Remo voltar para um momento difícil, pode ter certeza que eu jamais vou deixar o Remo aí na mão, e o canal jamais vai deixar de existir por isso, independente da divisão, né, porque como eu sempre falo aí, e como muito se falou, né, durante os momentos difíceis do Clube do Remo, né, o nosso amor aí jamais será rebaixado, então o canal aí vai viver, enquanto eu estiver aí com condições, enquanto eu puder estar fazendo vídeo, trabalhando aqui no canal, independente da situação do Remo, vou estar aqui informando vocês, vou estar aqui falando do Clube do Remo, que é o time que eu amo, beleza? E até deixou outro recado, galera, né, que é para, também para os canais do Clube do Remo, né, que querendo ou não, essa é uma forma de engrandecer o clube, né, que atualmente na região norte é o clube com mais engajamento, é o clube com mais força, sem dúvida nenhuma, né, a gente vê o rival aí passando por situações difíceis, delicadas, né, e que se não abrir o olho, vai passar por momentos mais difíceis ainda, né, e assim, eu particularmente gosto de todos os canais, inclusive assisto todos, fiz amigos aqui, né, tenham amigos que eu posso falar que eu conquistei, né, aqui com o canal, e é isso, galera, cada um tem o seu jeito, né, de trazer informação, né, tem o seu jeito de comunicar os seus telespectadores, e isso, querendo ou não, é legal, galera, que você pode aí escolher, né, a melhor opção, a melhor maneira aí de você querer ficar informado sobre o Clube do Remo, né, e não só os canais do Clube do Remo, galera, mas sim de todo o futebol paraense no geral, né, querendo ou não, é uma forma que a gente trabalha a favor aí do futebol paraense. Por fim, é isso, nação, queria agradecer aí quem me assiste, e peço também pra vocês, né, se inscreverem aqui no canal, um sentimento, né, que se fortalece demais, e se inscrevam também nos canais amigos aí do Clube do Remo, nos canais aí do futebol paraense, que se fortalece ainda mais o trabalho, beleza? Tamo junto, valeu, nação, até a próxima, sempre lembrando, vai pra cima, Remo!